大家好,欢迎你们,我是 Chen老师 Olá, bem-vindos ao canal Aula de Chinês Eu sou a professora Chen, professora de mandarim há mais de 15 anos Gostaria de convidá-lo a me seguir nas redes sociais como Instagram e Telegram Os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo Hoje é mais um vídeo da professora Chen Responde E a dúvida de hoje é do nosso querido inscrito aqui no canal Eugênio e Jorge, muito obrigada Eugênio e Jorge por deixar a sua dúvida aqui Ele perguntou assim Oi Chen, que palavras em chinês são confusas para nós de Portugal? Beijo Então eu fiz uma lista de palavras confusas para quem está aprendendo mandarim mais Com alguma característica, com algumas outras palavras Você pode inserir na frase para deixar o contexto bem diferente Vai ficar mais fácil para você diferenciar essas palavras, tá bom? Então vamos começar? Primeiro par da lista é Shui jiao, de dormir E shui jiao, de gyoza Quando você for pedir eu quero gyoza em restaurante Toma cuidado O certo é Se você for falar a entonação errada A pessoa pode confundir, né? Pode não entender Por que aqui no restaurante você falou que você quer dormir Uma dica infalível para você nessa situação É você inserir palavras como classificadores Por exemplo Aí a pessoa vai entender melhor Por exemplo Eu quero uma porção Ou ainda pode acrescentar o verbo Pedir Eu gostaria de pedir uma porção de gyoza Ou eu quero uma tigela de gyoza Se você está gostando muito desse vídeo Dê o seu like já Depois copie o link Compartilha nos grupos de Whatsapp Para me ajudar a divulgar esse conteúdo Vamos continuar O segundo par de palavras são Beizu, de cobertor E beizu, de copo A dica aqui também são os classificadores O classificador para beizu Cobertor é tiao Então E o classificador para beizu O copo é o que Então Tá bom? Próximas palavras são três Yanjing, de óculos Yanjing, de olho E yanjing É uma marca de cerveja Lá de Beijing Então A dica aqui também é para você usar classificadores O classificador para óculos é fu Então Eu tenho uns óculos Em chinês é E eu tenho olhos Classificador para olhos É Também significa par E eu tenho a cerveja dessa marca Yanjing É Porque ping significa garrafa Ou você pode ainda acrescentar a palavra Piju Depois Para ajudar ainda mais Na sua expressão E quando você estiver no bar Me traga mais um copo de cerveja Da marca Yanjing Zai lai yibei Yanjing Piju Assim como Bei De copo Claro que a pessoa vai entender Que é a cerveja Que está dentro do copo E Acrescentando Piju Vai esclarecer ainda mais Próximo par de palavras São Xian De O gosto muito salgado E Xian Que significa gostoso Fresco Então Se uma frase Você quer dizer Que a sopa Está muito gostosa Se sair no tom errado Pode confundir com Nesse caso Você pode acrescentar ainda Alguma informação Para esclarecer ainda mais A sua ideia Por exemplo Muito gostosa Ou quando você for reclamar Que está salgada demais A gente usa a palavra Eu I 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 E não xian de gostosa. Bom, as últimas três palavras são Quando você estiver em uma loja tentando comprar um sapato pedindo um número maior ou um sapato com um número maior, com um número grande você pode perguntar E tamá já são aquelas mulheres chinesas um pouco mais de idade já aquelas senhoras com personalidade bem forte São as tias, né? Que a gente pode chamar assim Mas em chinês a gente tem esse termo, né? Chama essas tias de tamá, tá? Veja uma frase como exemplo E por último, tamá é maconha Na China é ilegal, mas é bom você saber a pronúncia dessa palavra pra você não sair falando errado, né? Pra não confundir, né? E lembrando, pra fumar maconha O verbo é chou ou xi Mas é ilegal na China Tá bom? Bom, é isso, gente Espero que eu tenha ajudado vocês a diferenciar essas palavras, né? Usando classificador Usando informações extras Pra esclarecer melhor ainda o seu contexto Pra expressar suas ideias Qualquer sugestão, opinião, dúvida É só escrever aqui embaixo E se você souber algumas outras palavras Confusas Comentem aqui embaixo Que talvez próximo vídeo Ou pra próximos vídeos Eu vou gravar esclarecendo a pronúncia pra vocês Tá bom? Obrigada por assistir Tchau, tchau